Fala galera que assistiu o canal M.M.Gamers no YouTube Aqui é um monte de novo falando com vocês E dessa vez aqui eu to gravando com câmera Desculpe ai o vídeo atrasado É por causa que Eu tava resolvendo as coisas do campeonato de Dota Lá do latino americano ontem E não deu pra postar E daí eu atrasei o vídeo Pra quem nunca viu minha cara Essa aqui é minha cara Pra quem nunca viu minha cara no canal Chimichuga Eu sou esse sim, eu cortei o cabelo Tô com cabelo um pouco menor Mas eu sou esse Moio Eu sou Moio E eu to aqui fazendo esse vídeo com câmera porque Porque vocês reclamaram bastante Que meu microfone tava meio estourado E não sei o que E eu corri atras Eu vi uns reviews de microfone Esse parado ta meio longe Eu vou ter que achar um lugar pra pôr essa porra É Eu vi uns reviews de 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 fone e tal Não sei o que Pra comprar E eu achei que O melhor custo benefício pra fone Era desse fone aqui que eu comprei Que é o Microsoft Lastchat 3000 É um fone bem famoso Vários youtubers usam Eu vi vários reviews dele Eu não fiz a open box Da box principal dele Da box de De papelão dele Porque basicamente Todas essas lojas grandes Eu comprei na loja grande Vem com uma maldita caixa Uma caixa de papelão Com a puta de uma propaganda E eu não queria fazer a propaganda da loja Porque eu não sou patrocinado nem nada pro tipo Eles não me deram nada pra fazer essa propaganda deles Então basicamente isso Eu vou abrir essa porra agora E pra isso eu separei um neném Pra quem sabe Quem não sabe ainda Eu faço coleção de facas Então eu tenho vários nenéns Esse daqui É um dos meus nenéns preferidos Que é uma faca de lâmina preta É uma liga de metal diferente E a lâmina dela é realmente preta Então vamos lá Eu vou fazer essa parada desse Desse open box Não sei como eu vou fazer essa open box Eu sou meio grosso pessoal Eu não sou que nem os outros youtubers Que vocês estão acostumados a ver Já fiz open box beleza Fiz open box Vamos ver aqui Como é que eu vou fazer essa porra Vou colocar em algum lugar Pera ai Deixa eu pegar uma parada Eu tenho que pegar alguma parada Pra colocar a câmera em cima Porque eu sou maldito e Não tem as coisas que tem um tupperware aqui Vou colocar em cima desse tupperware Ahn Tupperware é marca Também não quero fazer propaganda do tupperware Roupa suja Então Deu certo? Tô fazendo open box Pra vocês Dessa porra Vocês gostam de ver open box Porque open box comigo Eu sou grosso Eu não sou bonitinho Que nem os outros youtubers Que vocês ficam vendo Fazendo open box Eu já fiz open box Tá aberto essa porra E tá aqui Esse é o fone Do microsoft Live chat 3000 Eu não preciso mais de você Então tá aqui O diferencial desse Desse fone Desse headset Porque além do bom isolamento Que eu vejo todo mundo falando muito bem disso Que ele tem um isolamento super legal E um som super legal E o microfone legal também Ele é 100% USB Ele não tem aquele maldito cabo P2 Que você tem que enfiar atrás do computador E tem essa plaquinha de som aqui Pra você controlar as paradas Que eu não sei ainda Que eu não mexi nessa porra Então Mas o diferencial E porque que eu comprei Foi essa maldita USB 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 Você não vai precisar Colocar atrás do computador Então O seu cabo não encurta Você pode colocar no painel frontal Pá E já era Beleza? Aqui na caixa Acho que não tem mais nada Ou tem Se não tiver Também Não sei Tem Tem mais umas paradas Aqui uns manuais Umas porra dessa aqui Manual Esses negócios Se eu não tiver jogado Ou esfaqueado nada Não tiver mandado nada porra Então daí Esse daqui vai ser meu novo fone Depois eu vou testar Se ficar uma bosta Eu não vou usar ele não Mas esse daqui vai ser meu novo fone Que eu vou começar a gravar com ele Então Eu espero que vocês tenham gostado Deixa eu ver essa porra pra me ver Me ver Pronto Haha Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Favoritem o vídeo Se inscrevam no canal Cliquem em gostei Se vocês gostaram também É uma open box maravilhosa Que é muito melhor que essas Open box Desses monte de bichinha Que vocês assistem Que fica alisando a porra do microfone E demorando 10 mil horas Pra abrir a porra do negócio Então É isso ai E mandem um beijo Pro meu neném Porque meu neném É muito bonito Beijo pro neném Então tchau Até o próximo vídeo pessoal Espero que realmente vocês tenham gostado Se vocês gostaram Favoritem o vídeo Se inscrevam e gostem Cliquem ai no canal É... E... No canal E sigam no twitter Que ta lá no canal O twitter É... Pra vocês ficarem sabendo De vídeos mais rápidos Mais rapidamente Beleza? Então até o próximo vídeo pessoal E... Fui! Tchau Tchau